Madeira de Demolição.com pode chegar, porque é novembro, black, black novembro, mas o importante é que vai ter desconto. É o black novembro da Madeira de Demolição.com, um black de imóveis, black novembro, o mês inteiro com black, preço imbatível. Tem jogo de banco a R$ 899,00, olha aí esse jogo de banco que a gente está mostrando. Tem cadeira, olha essa cadeira que legal, R$ 139,00, você só encontra aqui. Na Madeira de Demolição.com, Outlet Campinas, Outlet Mogi das Cruzes e Outlet São Paulo. Tem aparador de R$ 1,20,00 por R$ 199,00. Lembrando que é a maior loja de fábrica, Outlet de Imóveis Rústicos do Brasil e agora aqui em Campinas. É assim, comprou, levou, vem pra cá, a gente vai negociar, você não sai daqui sem comprar. É o mês do black novembro na Madeira de Demolição.com. Anote o endereço, Rua Bento de Arruda Camargo, que é a Rua dos Móveis. R$ 290,00, no Jardim Santana, tem muito mais. Se você entra no site, você vai ver a quantidade de peça pronta entrega que a gente tem. Dá pra fazer a casa toda, quarto, sala. Tudo, tudo, você consegue imobiliar a sua casa inteira aqui na Madeira de Demolição.com com móveis rústicos. Madeira maciça pra você, Madeira de Demolição.com. Não perca essa oportunidade, porque está começando o quê? O black novembro. Mesa, a gente tem mais de 30 modelos de mesa diferente. Com certeza, vem pra cá, Madeira de Demolição.com. Anote, é novembro black aqui na Madeira de Demolição. Black novembro. Ah é, então vem pra cá, corre, vem.